Tantas você fez E ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra três Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu Pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De perdoar Tem sempre um dia Em que a casa cai Pois vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai chorar Da primeira vez Ela chorou Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu Pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De perdoar De perdoar E uma bebida